Vai saber se ela namorou com esse outro cara? Vai saber se ela não queria namorar com o cara? O maluco mandou só um leitado de ghost nela, aí agora volta ela, volta com arrependido, e você vai aceitar? Isso se já não engravidou do outro camarada? E aí já volta pra você embonecada no loadgame, mas aí vai fingir que é seu, vai querer colocar na sua conta, e aí vai você, né? Não, mano, pô, pai é quem cria, cara. Pô, Bruno, pai é quem cria, mano. Você tá de brincadeira comigo, né? A chance disso acontecer. Altíssima, meu querido, altíssima. Nicolas, 31, obrigado pelo superchat, irmão. Minha ex entrou em um... Mano, você ainda tá nessa história com ex ainda, brother? Você ainda tá nessa história? Minha ex entrou em um relacionamento um mês depois de terminar comigo. Não deu certo, agora ela quer voltar. O que você acha, mano? Eu acho que se você voltar com ela, você vai ser um tonto, brother. É isso que eu acho. Eu acho que se você voltar com ela... Mano, olha só. A mulher tá literalmente te fazendo de step, de segunda opção, cara. A mulher te largou pra ir ficar com outro cara. A mulher tá te fazendo de segunda opção. A mulher tá te fazendo de step. A mulher tá, meu irmão, te jogando pra escanteio. De lá caiu. Aí ela foi ficar com esse outro cara. A mulher não deu certo. Vai saber se ela namorou com esse outro cara. Vai saber se ela não queria namorar com o cara. O maluco mandou só um leitado e ghost nela. Aí agora volta ela. Volta com arrependido. E você vai aceitar. Você só pode estar fora do... Olha só. Nessas circunstâncias, um homem pra aceitar uma mulher de volta... Mano, você tem que estar fora do seu juízo perfeito, tá ligado? O que a impede de amanhã ou depois te largar pra ir ficar com outro cara novamente? Aí não dá certo. Aí ela volta pra você de novo. Sempre você ali... É como se fosse... É como se a mulher te colocasse ali no armarinho guardado, tá ligado? Tá você ali no armarinho guardado. Você ali como... Literalmente, mano. É literalmente igual um step de carro. Deixa ele guardado. Aí, pã, foi ali conhecer um cara. Deu errado. Pum, volta. Volta com arrependido. Volta pra você. Aí fica mais um tempo junto. Aí outro maluco vai no Instagram. Começa a ficar de kikiki ali com ela. Aí ela... Ai, nossa. Esse outro cara aqui tá me dando moral, mano. Uma apoia pra ver qual que é e tal. Aí ela vai lá. Aí o camarada, mano. Só cipuada, tá ligado? Só madeirada. E aí o cara, mano, é leitado e gosto. O cara dá uma madeirada e some, tá ligado? Faz ela de bola de terça. E aí, daqui a pouco ela... Porra, já tá com PTSD, tá ligado? Post Traumatic Syndrome Disorder. Tá com síndrome de transtorno pós-traumático de tanto leitado e gosto. Aí ela quer voltar pra você. E aí você vai aceitar de volta. Você tá de brincadeira, né, mano? Jamais, cara. Te trocou por outro? Ó, beleza. Saudações, Brasil, próxima. E nem é. Aí os caras vêm quase... Pô, cara, mas ela é diferente, meu irmão. Eu não conheço ela, cara. Ela é diferente. Não tô nem falando isso de você. Especificamente, não. Mas pros camarada que ficam nessa daí de... Pô, não é assim, cara. Ela não é desse jeito. Não, não confia nisso, não, mano. Se ela quer voltar, deixa ela querendo. E é o que eu já falei pra vocês. Numa situação dessa aí, nem é interessante deixar ela como bola de terça. Porque aí, meu irmão, é numa dessa que acaba engravidando. E aí, ó o nível de complicação. Isso se já não engravidou do outro camarada. E aí já volta pra você embonecada no load game. Mas aí vai fingir que é seu. Vai querer colocar na sua conta. E aí vai você, né? Não, mano. Pô, pai é quem cria, cara. Pô, Bruno. Pai é quem cria, mano. Tá de brincadeira comigo, né? A chance disso acontecer. Altíssima, meu querido. Altíssima. E agora, a coisa importante, meu amigo. Se você quer ter uma atitude mais masculina, você precisa baixar meu e-book Grátis Homem de Alto Valor. Porque nesse e-book, eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e você se tornar o homem foda que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo. Você concorda comigo? Ou você discorda? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu e-book Grátis Homem de Alto Valor, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço e até a próxima.